Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui quem fala é o Bruno do canal Safado. No vídeo de hoje vamos aprender como formar o passado dos verbos regulares. Eu escolhi falar sobre os verbos regulares, porque eles mantêm um padrão. Futuramente eu estarei falando os verbos irregulares numa próxima aula. Então, antes de começar a falar dos verbos, eu gostaria de dar um breve recado. O canal Safado explicou seu primeiro livro, talvez um dos primeiros livros de irlandês totalmente português. O nome é irlandês para brasileiros, está disponível na Amazon. Eu estarei deixando o link na descrição, caso você tenha algum interesse. Eu recomendo para quem estiver aprendendo irlandês desde o zero, ou se você ainda tem algum conhecimento básico, porque isto vai ajudar você e muito no seu aprendizado. Então, sem mais ilongas, vamos para o conteúdo. Tem quatro maneiras de formar o passado dos verbos irlandês. A primeira é aspirando a consoante inicial da palavra. Segunda, adicionando D apóstrofo antes da vogal inicial da palavra. Terceira, não ocorre nenhuma alteração. E quarta, aspirando a consoante inicial da palavra e adicionando o D apóstrofo. Nós iremos ver esses quatro exemplos em detalhes, mas antes eu quero relembrar das nove consoantes que são aspiradas. B, C, D, F, G, M, P, S e T. Aqui na tabela, está mostrando os verbos da primeira e segunda conjugação. Se você ainda não viu falar dos verbos da primeira e segunda conjugação, eu estarei deixando aqui o card falando sobre os verbos, mas nesta aula o objetivo mesmo é só mostrar como formar o passado dos verbos. Então, aqui se você quiser pausar o vídeo e ver a tradução de cada uma delas. agora vamos para a forma do passado desses verbos. Então, observe que para formar o passado desses verbos, a única coisa que eu fiz foi adicionar o H em uma daquelas nove consoantes. já as outras consoantes que eu não mostrei, elas não são alteradas daquela maneira, não é inserido o H. Elas têm outras mudanças. Uma daquelas que foi apresentada. Uma daquelas quatro maneiras de formar o passado do verbo. Eu vou explicar agora. Então, aquelas nove consoantes que eu mostrei, elas são aspiradas. Isso quer dizer que é inserido um H. Mas quando é vogal, repare que é inserido um D apóstrofo nela. E quando é consoante F, você nota que o F é aspirado e também adiciona-se um D apóstrofo antes. E tem a outra maneira que acontece, é que não ocorre alteração. Veja que o verbo LEG, verbo LER, ele não sofre alteração quando está no passado. Mantém-se da mesma forma. também tem certas consoantes e combinações de consoantes que não sofrem alteração. Uma delas é a letra L, como já foi apresentado. Mas também tem a letra R, N, V e as combinações de letras SC, SM, ST e SP. Então, vamos ver os exemplos. Aqui estão os verbos da primeira e segunda conjugação. Eles não sofrem alteração, exceto o verbo que eu coloquei aqui com a estrelinha, o verbo STRUCH, que significa atingir. Quando se forma o passado, ele é aspirado. Então, se você quiser pausar e ver a tradução de cada um desses verbos, fique à vontade. Então, agora estou aqui com o passado de cada um desses verbos. Notem que o passado destes verbos não sofre alteração. Eles não mudam as suas formas no passado. Então, vamos para a conjugação dos verbos. Primeiro exemplo, o verbo GLAN, que é da primeira conjugação, com uma sílaba, o verbo LIMPAR. Então, vai ficar deste jeito. Vamos ver o exemplo do verbo GLAN em uma frase. Eu limpei a janela. Próximo exemplo, o verbo ECH, que é da primeira conjugação, que tem uma sílaba, o verbo COMER. Agora, o exemplo do verbo ECH. Agora, o exemplo do verbo ECH. Próximo exemplo, o verbo FOLAN, o verbo APRENDER, da segunda conjugação. Então, fica assim. Agora, vamos ver o verbo FOLAN em uma frase. Eles aprenderam irlandês. Próximo exemplo, o verbo FOLAN da segunda conjugação, o verbo RESPONDER. Agora, vamos ver o exemplo. Agora, vamos ver o exemplo. Ela respondeu a pergunta. Agora, vamos para o último exemplo. O verbo LOWER. Lembra que a letra L não sofre alteração. Então, fica deste jeito. LOWER MAY. LOWER TO. LOWER SHE. LOWER SHE. LOWER WITH. LOWER SHEF. LOWER SHEED. Agora, vamos ver o exemplo do verbo LOWER em uma frase. LOWER SHE. LOWER SHE. GUEREL GALLON. LOWER SHE. GUEREL GALLON. Ela falou irlandês comigo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido este vídeo. eu espero te ver na próxima aula um forte abraço e até a próxima